Hoje vamos falar-vos das novidades no Periscope. É possível já fazer transmissões na horizontal, para além do vertical, que foi a primeira possibilidade. Já é possível também vermos transmissões e gravações no mapa onde está sinalizado em todo o mundo o que está a acontecer. E também já é possível podermos andar para trás e para a frente na repetição do vídeo. Portanto, são três novidades muito interessantes. Ora vejo. O Periscope tem agora novas funcionalidades. Uma delas é, eu vou aqui ao ícone do mapa e consigo ver aqui várias transmissões em direto que estão a decorrer. Posso ver aqui, por exemplo, em Portugal. Então, vou entrar aqui em Portugal. Portanto, eu ampliei aqui no mapa para vermos vários sírios e agora temos pontos azuis e pontos vermelhos. Os pontos azuis representam os replays das últimas 24 horas. Significa que, através dos azuis, consigo ver transmissões que decorreram nas últimas 24 horas. Se entrar nos vermelhos, eles estão mesmo em direto. Portanto, esta é uma nova funcionalidade. Vou aqui até Braga. Provavelmente deve estar aqui... Ok, cá está. Uma que eu fiz hoje, calha bem. Portanto, foi uma que fizemos aqui no estúdio. E, portanto, eu agora vou clicar para reproduzir. Cá está. Ela foi transmitida na horizontal. Portanto, como podem ver, conseguem ver a transmissão na horizontal. E vamos supor que eu agora... Ok, acho que estamos mais ou menos aqui centrados. E agora vou tocar com o dedo. Portanto, eu carreguei com o dedo alguns segundos. E agora consigo andar para a frente. Por exemplo, vamos ver esta parte do vídeo. Alguém fez uma pergunta que eu não consegui acompanhar. Estamos aqui a rever, comentários e tudo. Se eu tocar com o dedo uma vez, dá-me corações. São os likes. Se eu tocar alguns segundos com o dedo. O que foi que eu fiz? Mativo alguns segundos. Posso avançar para trás e para a frente. E se eu andar para baixo com o dedo, consigo ter mais precisão. No momento de avanço, eu ando para cima com o dedo. Tenho menos precisão e consigo andar mais depressa também. Ando para baixo. Consigo, vou ando mais devagar, mas com mais precisão. Estamos aqui. Entretanto, estavam a fazer uma pergunta que eu não vi. Portanto, foi uma transmissão feita na horizontal. Que esta também é uma nova função. Que surgiu em setembro de 2015. Em que nós podemos transmitir na horizontal. Portanto, antes só estava na vertical. Portanto, nesta posição que eu estou a gravar o vídeo. Vi o vídeo na vertical. Mas dá na horizontal. Portanto, o telefone estava no formato horizontal. E quem está a ver, vê neste formato. E quem está a ver, vê neste formato.